Manda 007 Não consigo, não consigo viver Esqueça as brigas, vem recomeçar Sabe o que passou, passou, vamos deixar pra lá Na noite fora o sono, não dá mais pra aguentar Volta, vem logo me amar Se quiser, vem atrás da sua paixão Se quiser, eu tô no nova dimensão Junto com o D.I. Luiz e o D.I. Lúcio, eu vou Se quiser, vem atrás da sua paixão Se quiser, eu tô no nova dimensão Vou pro top das marcantes com você, amor Lúcio, nova dimensão Manda 007 Minha boca, tua boca, se procuram a cada segundo Mas parece tão escuro Não encontro você Te procuro, faço mesmo, chego até entrar em desespero Sem você já não consigo Não consigo viver Esqueça as brigas, vem recomeçar Sabe o que passou, passou, vamos deixar pra lá Na noite fora o sono, não dá mais pra aguentar Volta, vem logo me amar Se quiser, vem atrás da sua paixão Se quiser, eu tô no nova dimensão Junto com o D.I. Luiz e o D.I. Lúcio, eu vou Se quiser, vem atrás da sua paixão Se quiser, eu tô no nova dimensão Vou pro top das marcantes com você, amor Se quiser, vem atrás da sua paixão Liguei a Dalton Mix Manda 007 www.acirroarrocha.com.br Quebrei de teu silêncio Eu não atento mais Enxugue minhas lives mais Vou jurar Não consigo viver Aqui sem ter você E mesmo todo o tempo Consegue te apagar De dentro do meu coração Vou jurar Não consigo viver Aqui sem ter você Eu lembrei da minha filha Eu lembrei da minha filha Que jovem da minha filha Que ia doer Vou chorar Vou chorar Quebrei de teu silêncio Eu não atento mais Enxugue minhas lives mais Vou chorar Vou chorar E juro que eu não sabia Que ia doer Vou chorar Vou chorar Música Música E aí, vamos começar por onde? O que é que a gente faz? O que é que a gente deve fazer? Soluções, eu te apresento um monte Será que você é capaz de deixar tudo comigo? Eu sim, eu sim, eu sinto que perdemos tempo Eu sinto, que sinto a mesma coisa que você nesse momento Se fosse só eu Se dependesse só de mim A gente não tava assim Separados por um muro de Berlim Se fosse só eu Se dependesse só de mim E aí, vamos começar por onde? O que é que a gente faz? O que é que a gente deve fazer? Soluções, eu te apresento um monte Será que você é capaz de deixar tudo comigo? Eu sim, eu sim, eu sinto que perdemos tempo Eu sinto, que sinto a mesma coisa que você nesse momento Se fosse só eu Se dependesse só de mim A gente não tava assim Separados por um muro de Berlim Se fosse só eu Se dependesse só de mim Essa distância que eu tô falando É de você que eu tô falando mesmo Não diga o olhar de mim Não faz assim Não seja tão injusta com o nosso amor Por favor Eu sei que você tá sentindo medo Não se entrega porque tem receio Às vezes só a escondida por aí Porque não vem me procurar Eu tô aqui E eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonada E você nem aí Na minha que do lado de bobeira A gente tá sofrendo por besteira E eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonada E você nem aí Na minha que do lado de bobeira A gente tá sofrendo por besteira Manda 007 É de você que eu tô falando mesmo Não diga o olhar de mim Não faz assim Não seja tão injusta com o nosso amor Por favor Eu sei que você tá sentindo medo Eu tô bem, mas bem, mas bem, mas bem apaixonada E você nem aí Na minha que do lado de bobeira A gente tá sofrendo por besteira Inscreva-se Ative o sininho de notificações para receber as novidades Manda 007 Para de me enganar Você foi visto com outra em meu lugar No domingo na festa Eu tô no big, só saudade Eu tô no big, só saudade Tu tem todo o que eu vou te esquecer E mentira Levar tudo a sério Em uma relação não existir mistérios Dê ouvidos pro que o povo vai falar Eu não vacilei, juro eu sou culpado Não posso pagar se não fiz nada de errado O coração é seu, pra que desconfiar? Para de mentir, para de me enganar Você foi visto com outra em meu lugar No domingo na festa Do big, só saudade Eu sei, fui uma cola por me apaixonar Mas um dia essa dor toda se vai passar E eu vou achar um homem Que me ame de verdade E de você não vou nem levar lembranças Eu tô no big, só saudade Eu tô no big, só saudade Tu tem todo o que eu sei E de você não vá Eu vou te deixar DJs Patricio Maury André do Comércio Vou tocar Eu tô no big, só saudade Tu tem todo o que eu sei E de você não vá Eu vou te deixar DJs Patricio Maury André do Comércio Vou tocar Oh, 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 oh Oh, 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 oh DJ, Dalton Mix Hoje vem perdendo a nossa reunião de chuva Embaixo de dedos juntos a nos amar Nossos corpos suaves, que linda aventura Nós fizemos amor até se acabar Tudo pensar, me atreveci Sabe o quanto me arrisquei É engraçado, mas eu me perdi Você amava outra alguém Oh, 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 oh Hoje eu lembrei de quando você era só minha Oh, oh, oh Você do sol, torrido e flávio, cebolinha Oh, 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 oh Hoje eu lembrei de quando você era só minha Oh, 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 oh Você do sol, torrido e flávio, cebolinha Oh, 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 oh Oh, oh, oh Manda 007 Hoje eu lembrei de nós dois um dia de chuva Embaixo de dedos juntos a nos amar Nossos corpos suaves, que linda aventura Nós fizemos amor até se acabar Vou conquistar, me atreveci Sabe o quanto me arrisquei É engraçado, mas eu me perdi Você amava outra alguém Oh, 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 oh Hoje eu lembrei de quando você era só minha Oh, 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 oh Você do sol, torrido e flávio, cebolinha Oh, 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 oh Hoje eu lembrei de quando você era só minha Oh, oh, oh Você do sol, torrido e flávio, cebolinha Manda 007 Ah, com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Que me causaria tédio Poderia estar agora no espaço Em um módulo no mar Antichato E se eu estivesse agora Velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel Mil estrelas em Dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perdoando Te perdoando Domingo de manhã É que eu Prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Manda 007 Ah, com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu Nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria Pédio Poderia estar agora no espaço Em um módulo no mar Antichato E se eu estivesse agora Velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel Mil estrelas em Dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perdoando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Banda 007 Banda 007 Por quê? Será que é tão difícil perceber Que você está sofrendo? Você está sempre se esforçando E ele não está vendo Que ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar E ele não vai mudar Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara Ele não merece Nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade É o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Banda 007 Banda 007 E por quê? Será que é tão difícil perceber Que você está sofrendo? Você está sempre se esforçando E ele não está vendo E ele não está vendo Que ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar E ele não vai mudar Lembra Lembra De quantas vezes ficou esperando Ele pro jantar Nas conversas vazias Que já está cansada de escutar Pra que se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara Ele não merece Nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade É o mais importante Antes que seja tarde A ligação acaba E eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sou fibói Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sou fibói Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta Sou um gordinho Sou gostoso Sou o rei do paredão Boto boleta de um John Copo de uísque na mão Invejoso passa mal Porque minha vida é assim Não vai cantar academia Mas as novinhas viram Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sou fibói Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sou fibói Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta Eu não sou fibói Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta A mulherada gosta do gordinho Eu não sofri mais, mas tô na moda Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sofri mais, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sofri mais, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Sou um gordinho gostoso, sou o rei do paredão Boto boleta de um jone, copo de uísque na mão Invejoso passa mal, porque minha vida é assim Não foi cantar academia, mas as novinha me ama Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Eu não sofri mais, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sofri mais, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do bordinho Eu não sofri mais, mas tô na moda Manda zero, 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 sete Manda zero, zero, sete Eu não sofri mais, mas tô na moda Eu não sofri mais, mas tô na moda Eu não sofri mais, mas tô na moda Eu só queria dizer Eu não sofri mais, mas tô na moda 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 DJ Adalto Mix Banda 007 Lembro de nós dois, sentado junto aqui Nesse mesmo bar, um pouco antes de dormir Um pouco estranhada, falava pra eu ouvir Vamos fazer amor Da imaginação, ainda pergunta por você Mas nem mesmo sei onde posso te encontrar Vem na casa o seu olhar, nos lugares onde eu vou Saiba que ainda não desiste Lembro o gosto de cerveja, dou seu beijo em mim Enviaguei, desciei, mas você não está aqui Me diz por que foi Onde você está, preciso te encontrar Pareço um bebê, que tanto chorar Me faz sofrer, sem ter você Onde você está, preciso te encontrar Pareço um bebê, que tanto chorar Me faz sofrer, sem ter você Lembro o gosto de cerveja, dou seu beijo em mim Enviaguei, desciei, mas você não está aqui Me diz por que foi Onde você está, preciso te encontrar Pareço um bebê, que tanto chorar Me faz sofrer, sem ter você Onde você está, preciso te encontrar Pareço um bebê, que tanto chorar Me faz sofrer, sem ter você Banda 007 Oh, um beijo por minuto Seisenta e uma onda Mais de mil e quatrocentos e um dia Eu tô contando Quarenta mil beijos por mês Dá uns quinhentos mil por ano É isso que você me deve Então vai logo me pagando Em feriados, férias, leve Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar juros E pra você me pagar tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Manda 007 É isso que você me deve Então vai logo me pagando Em feriados, férias, leve Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar juros E pra você me pagar tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Eu acho que me apaixonei Pela primeira vez Mas te juro não foi combinado Mas aconteceu O amor proibido O amor sem juízo Que ganho o peito Sabes que lutei Mas foi sempre vencida Não tem mais tempo O amor sem juízo Parece Julieta e Romeu O amor sem juízo Esse problema sabe meu desejo O amor sem juízo Parece Julieta e Romeu O amor sem juízo Esse problema sabe meu desejo Banda 007 Banda 007 Eu acho que me apaixonei Pela primeira vez Mas te juro não foi combinado Mas aconteceu O amor proibido O amor sem juízo Que ganho o peito Sabes que lutei Mas foi sempre vencida Não tem mais tempo O amor sem juízo O amor sem juízo Parece Julieta e Romeu O amor sem juízo Esse problema sabe meu desejo O amor sem juízo O amor sem juízo Parece Julieta e Romeu O amor sem juízo O amor sem juízo Esse problema sabe meu desejo Eu tô ligando pra te perguntar Se tá bem com você Essa saudade só faz mal tratar Escute meu amor Tá tão difícil pra cuidar Aqui sem teus carinhos Só me dá vontade de chorar Um abraço, um beijinho Que a saudade vai matar Vou ir como um passarinho Vou abrir o mesmo lugar Vou te fazer um destino Logo, logo vou voltar Espero aqui no nosso mínimo Pra nós dois Juntos chamar Ei, eu vou te convidar Pra ir pro Jata 100 DJ Zalax, Júnior B, vão tocar Eu vou pro campeão Pra te encontrar DJ Bruno Revolution também vai tocar Ei, eu vou te convidar Pra ir pro Jata 100 DJ Zalax, Júnior B, vão tocar Eu vou pro campeão Pra te encontrar DJ Zalax, Júnior B, vão tocar DJ Bruno Prevo, o chão também vai tocar Manda 007 Oi amor Eu tô ligando pra te perguntar Eu tô ligando pra te perguntar Se tá bem com você Essa saudade só faz mal cantar Escute meu amor Tá tão difícil pra cuidar Aqui sem teus carinhos Só me dá vontade de chorar Um abraço, um beijinho Se a saudade vai matar Vou e com o passarinho Vou abrir pro mesmo lugar Vou te fazer um dedinho Logo, logo, vou voltar Espero aqui no nosso mínimo Pra nós dois Juntos chamar Ei, eu vou te convidar Pra ir pro Jata 100 DJ Zalax, Júnior B, vão tocar Eu vou pro campeão Pra te encontrar DJ Bruno Revolution também vai tocar Ei, eu vou te convidar Pra ir pro Jata 100 DJ Zalax, Júnior B, vão tocar Eu vou pro campeão Pra te encontrar DJ Bruno Revolution também vai tocar Estúdio Monamix Produzindo com qualidade Manda 007 Só um olhar profundo Traz de volta a minha paz O teu sorriso Meu mundo Fica assim Eu sou capaz Sou louco por você Tente entender Que isso me respiro Eu vou te amar Você me faz tão bem Me faz ver além Você me faz crescer Me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar Não queira duvidar O amor está no ar Eu preciso Eu preciso De novo Teu sorriso Vai Manda 007 Manda 007 Estou por você Tente entender Que isso me respiro Por te amar Você me faz tão bem Me faz ver além Você me faz crescer Me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Ah, eu preciso De novo Teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Ah, eu preciso De novo Teu sorriso Ai Inscreva-se Ative o sininho De notificações Para receber as novidades De novo Teu sorriso Ai Não queira duvidar Não queira duvidar